Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês esse coração aqui meio a meio, tá certo? Eu fiz eles na cor rosa e azul, mas você pode fazer ele na cor da sua preferência, tá certo? Antes de dar a lista do material e iniciar o passo a passo, eu vou pedir a quem ainda não se inscreveu, que inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sinozinho ao lado de inscreva-se, que é pra toda vez que tiver novos vídeos, você não perder nenhum e receber as notificações deles, tá certo? Esse coração, ele é em duas partes, tá? Aqui ele tá só em uma parte, porque eu vou fazer a segunda parte junto com vocês, pra adiantar e a união dele, tá certo? Pra fazer esse coração meio a meio, nós vamos precisar de uma agulha. Eu fiz ele com pérolas número 5, mas você pode fazer com pérola número 6, número 8, número 4, vai depender do tamanho que você quer e pra que é que você vai utilizar, tá certo? Então, eu usei pérola número 5, rosa, e pérola número 5, azul. O nylon que a gente vai utilizar é o 035, e também vamos utilizar uma tesoura, tá certo? Então, vamos lá pro nosso passo a passo. A gente tira um pedaço de nylon. Esse pedaço de nylon não precisa ser muito grande, você pode segurar com uma mão e puxar até o seu ombro do outro lado da mão que você não está segurando. Você vai amarrando as pontas na sua agulha. Na outra ponta. Você vai colocar três pérolas rosas. Três rosas. Aí você vai dar um nozinho aqui. Nessa ponta. Vou dar três nozinhos. Você vai esconder seu nozinho. Em uma das pérolas que o nozinho ficou ao lado. Pode ser qualquer uma. Aí você corta esse excesso da ponta pequena. Eu vou subir por mais essa daqui. Essa outra rosa aqui ao lado. Agora, eu vou colocar mais três. Três pérolas rosas. Meu fio tá saindo aqui. Eu vou entrar aqui no sentido contrário. Vou subir por essa pérola rosa aqui que tá do lado. Essa pérola rosa aqui que tá do lado. E essa outra... E essa outra... Ah, eu sim. Eu subi aqui no lado contrário. Desculpa, gente. É assim. Subo aqui nessa... E nada a ponta. Coloco mais três pérolas rosas. Faço a mesma coisa. Entro no... A minha linha tá saindo aqui. Entro com a minha agulha aqui do outro lado. E subo por essas duas aqui. Essa e essa. Primeira. Ficando assim. Coloco mais três pérolas rosa. Faço a mesma coisa. Entro nessa primeira aqui. Não sei. No lado que tá saindo... O fio tá saindo aqui. Entro por aqui. E... Vou vim por essa. E depois por essa outra aqui. Agora, vou colocar uma rosa. E duas. Azul. Tem uma pequena diferenciazinha aqui. Ó. O fio tá saindo aqui. Vou entrar pelo outro lado. Vou subir pela rosa. Vou passar na azul da ponta. E vou passar na outra azul. Nessas aqui, a gente tava passando só por uma... A gente saia aqui, só passava por essa e por essa. Nessa aqui, a gente entrou no lado contrário. Passou pela rosa, pela azul e pela outra azul. Agora, a gente coloca três azuis. Meu fio tá saindo aqui na azul. Desse lado, eu vou entrar na azul aqui. Do outro lado. Ficando assim. Certo? Eu vou passar nessa rosa agora. Ficando assim, ó. Eu vou colocar uma rosa. Uma azul. Entro nessa azul, nessa rosa e passo nessa outra rosa. Assim, ó. Na azul, na rosa e na rosa. Ó, ficando assim, ó. Certo? Agora, a gente vai colocar... Duas rosas. Passo nessa rosa aqui, nessa rosa aqui e nessa rosa aqui. Ó, ficou assim, tá certo? Coloco mais duas rosas. Passo nessa, nessa e nessa aqui, tá certo? Passo nessa, nessa e nessa. Ficando dessa forma aqui, ó. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Coloco mais duas rosas. Vou passar nessa rosa aqui, nessa rosa aqui, nessa e nessa. Volto por essa rosa aqui. Que a gente acabou de botar. E nessa outra rosa aqui. Se você virar, ó, a gente tá fazendo assim, mas se você virar assim, você vê, ó, que a gente já está fazendo a metade rosa aqui do coração, tá certo? Então, gente, ó, tinha passado por essa e por essa, né? Tô aqui, vou colocar mais duas rosas. Meu fio tá saindo aqui, eu vou entrar aqui no sentido contrário. E vou passar aqui por essa outra rosa. Ficando assim. Vou colocar mais duas pérolas rosas. Vou passar por essa, por essa, e por essa. Por essas três. Nessa forma aqui. E aqui a gente já fez o lado do coração rosa, tá certo? Agora, a gente vai começar a fazer o lado do coração, concluir aqui, né? Porque já tá feito aqui, ó, a parte do coração azul. Nós vamos continuar aqui. A gente... Então, a gente botou as rosas e tá saindo agora aqui nessa rosa, né? Tá aqui o fio. Então, a gente coloca duas azuis. Agora, a gente vai voltar por essa rosa aqui, ó. Por essa rosa e por essa azul. Ficando assim, ó. Dessa forma aqui, saindo por essa azul aqui. Ai, gente, minha filha tá vindo todo tempo aqui. Me desculpe, só um instante. Então, gente, a gente colocou as duas azuis, né? Passou nessa rosa, nessa rosa e nessa azul. Agora, a gente coloca mais duas azuis. Vamos entrar nessa azul aqui. Nessa azul aqui e nessa azul aqui. E nessa azul aqui. Nessa azul aqui. Volto por dentro dessa azul aqui e dessa azul aqui. Volto por dentro dessa azul aqui e dessa azul aqui. Ó, já tá se igualando, ó. Duas aqui na ponta. Ó, quatro aqui. Duas rosas, duas azuis. Três rosas, três azuis. Tá vendo? Já tá se igualando aqui. O negócio aqui hoje tá animado. Então, tá aqui. Tô saindo dessa pérola aqui, né? E agora, a gente coloca três. Três azuis. A gente entra no sentido contrário dessa. E nessa outra aqui, ó. Nessas duas. Ficando assim. Agora, a gente coloca mais duas azuis. Ai, gente. Meu nylon deu um nozinho aqui só um instante. Gente, eu vou só soltar esse nó aqui que fez aqui e volto já. E, gente. Até aqui deu um nozinho. Tá acontecendo tudo enquanto eu tô gravando o vídeo. Mas eu tô gravando assim mesmo. Porque eu não vou ter como gravar depois. Então, eu coloco mais duas. Tô saindo aqui, né? Dessa aqui. Então, eu vou colocar mais duas azuis. Vou entrar nessa aqui. Nessa aqui. E nessa aqui. Nessas três azuis. Nessa forma. Vou passar por essa azul aqui. Minha filha tá fazendo trabalho, vem toda hora aqui. Então, passei por essa azul e vou passar por essa outra azul. Certo? Agora, eu coloco mais duas azuis. Vou passar dentro dessa azul e dentro dessa azul aqui. Agora, eu vou colocar mais duas azuis. Certo? Vou passar dentro dessa aqui, dessa aqui e dessa aqui. Dessa, dessa e dessa. As três descendo, tá certo? Agora, eu vou colocar apenas uma azul. Aqui. Vou passar dentro dessa aqui e dentro dessa aqui. E você pode ver que agora, né? Ele tá igual dos dois lados. Tá certo? Agora, você vai passar apenas por dentro de algumas pérolas. E vai dar os seus nozinhos e esconder seu nozinho dentro de alguma dessas pérolas que estão aqui pelo meio. Tá certo? Ó, vou passar dentro dessa. Dentro dessa. E aqui eu vou dar meu nozinho, tá certo? Eu vou pegar entre as linhas aqui e vou dar uns nozinhos pra me esconder meu nozinho. Dei um nozinho. Dei um nozinho. Dois nozinhos. Três nozinhos. E vou esconder meu nozinho aqui dentro dessa pérola. E aí, é só você cortar o excesso da sua linha. E tá pronta a sua outra metade do coração. Né? E você faz duas metades dessa. Nesse passo a passo, você vai colocar um em cima do outro, tá certo? E a gente vai fazer a união desse coração. Aonde tem as pérolas azuis, a gente vai cruzar com as pérolas azuis. Aonde tem as pérolas rosas, a gente vai cruzar com as rosas, tá certo? Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu vou cruzar. O início, essa partezinha aqui das pontas e o outro lado e a finalização, tá certo? Vou tirar um pedaço de nylon, que eu vejo aqui é suficiente pra dar a volta em todo o meu coração. Gente, vou ensinar vocês a fazerem essa união aqui de uma forma diferente das que eu vinha ensinando, tá certo? Eu vou pegar uma das minhas pontas aqui, ó. Vou amarrar aqui. Vou cortar o excesso aqui da ponta pequena. Essa outra ponta eu vou colocar na agulha. Aí vocês veem a forma que vocês acham mais fácil. Né? É só uma forma diferente. Quem quiser fazer dessa forma aqui é a opção. Vou esconder meu nozinho aqui. E aí Puxei tanto que eu fui usar o do outro lado. Eu vou entrar aqui, ó. Nesse aqui da ponta. Tá? Esse aqui ficou frouxo, mas quando eu fizer a união ele vai voltar pro canto. Então, vou botar um em cima do outro. Vou pegar uma pérola azul, né? Já que eu tô fazendo a primeira aqui no lado das azuis, ó. Vou entrar por essa outra pérola azul aqui, ó. Vou colocar outra pérola azul. Vou descer por essa. Vou passar novamente por essa aqui. Vou passar novamente por dentro das quatro, que é pra ficar bem firme. Passo dentro dessa. E dentro dessa aqui. Pra ficar bem firme mesmo. Esse comecinho. Aí eu entro dentro dessa, da pérola, do coração que tá embaixo, ó. Na azul. Coloco uma pérola azul, né? Que eu tô fazendo com as azuis primeiro. Aí subo na da mesma posição do coração que tá em cima. Passo na azul aqui, ó. Do que tá no meio. E desço. Da outra forma que eu ensinei, vocês podem tá até vendo aí no último vídeo que eu postei, foi da guitarra. Que eu ensino da outra forma como fazer a união. Aí é o jeito que vocês acharem mais fácil. Aí vocês fazem. Aí você vai, é só fazer isso. Você vai colocando uma azul. Quando passar por uma pérola, entre as duas pérola. Aí passa na da mesma posição. Passa na que tá no meio. Volta por essa, na que você botou. E desce nessa outra pérola aqui. Todo tempo esse mesmo passo. É uma forma diferente, né? Se você quiser trabalhar com a agulha. Quem acha que é mais rápido. Porque da outra forma é sem agulha, né? É só você ir trançando. Então assim, quem acha mais rápido com a agulha. Quer fazer com a agulha. Essa aqui é uma opção de fazer a união das duas partes. Quem acha que não. Que da outra forma é melhor. É só dar uma olhadinha lá nos meus outros vídeos. Na série do alfabeto. Ou na... No último vídeo que eu postei. Que foi o da guitarra. Também passo o passo lá. Certo? Unindo as duas partes da guitarra. Aí fica a critério de cada um. Aí, como eu falei. Aqui no rosa. Aqui no azul. Você vai cruzando com o azul. E no rosa. Você vai cruzando com a rosa. Né? Mas é só isso, gente. É esse mesmo passo aqui. Até o final. Essa é a última azul. Que a gente vai botar. Que agora a gente já se encontrou aqui. Vai fazer com as rosas. E aí, é só você fazer isso aqui até o final. Eu vou dar a pausa aqui. Vou fazer. Que é pro vídeo não ficar muito grande. Depois eu volto pra mostrar como é a finalização. Ó, gente. Quando vocês chegarem aqui. Que tiverem colocado essa pérola aqui. Vocês vão passar nessa. E nessa. Imediatamente vocês vão passar nessa daqui. E nessa daqui de novo, tá? Porque aqui nesse meiozinho. Não vai ter uma pérola, tá? Aí, vocês passam na rosa. E passam na azul. Aí, aqui na azul. Vocês colocam uma outra azul. E faz a mesma coisa. Passa nessa azul. E volta pela azul. E volta dentro dela. E sobe. E vai fazer o resto. A mesma coisa aqui, ó. Pra concluir. Certo? Já tá quase concluindo, né? A gente vai voltar por aqui. Por aqui. E por dentro dessa azul aqui. Que é essa azul aqui. Ela é a última. Aí, a gente entra dentro dessa. Dessa. Dessa aqui. Volta por ela. Dá os nozinhos. E esconde aqui. Pronto, gente. Já dei meus nozinhos. E agora, eu vou só esconder aqui nessa pérola. Seguinte aqui. Meu nozinho. Escondi meu nozinho. E aí, você corta o seu excesso. E tá pronto o nosso coração meio a meio. Meio azul, meio azul, meio rosa. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar seu like. Tá certo? E até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo.